Estamos aqui para mais uma edição do nosso Anefac News, e o tema de hoje é tecnologia em contabilidade. E para falar desse tema relevante, está comigo aqui Jairo. Tudo bem, gente? Como estamos todos aí? Espero que todos venham, é isso? E do meu outro lado está Gerson. Tudo bom, Gerson? Tudo bem, Gerson. Beleza pura. Seguinte, tecnologia em contabilidade. Me conta aí o que tem de novo, o que está rolando neste mundinho da tecnologia em contabilidade. Cara, o mundo da contabilidade hoje vem de uma inovação gigantesca. Em programas para a contabilidade em si, para quem trabalha em escritórios e até em grandes empresas. Com programas cada vez mais sofisticados, ajudando o contador e todo o setor contábil a melhorar os procedimentos e na agilidade dos procedimentos. Não é, Gerson? É isso aí. Esses programas vêm no sentido de tirar o trabalho braçal da gente, o trabalho do funcionário e por isso que eles são bem-vindos, né? Muito bem-vindos. Na verdade, ele vem para ajudar você a pensar mais, em ser mais um consultor na área do que propriamente aquele contador que ficava lá só digitando, manuseando e tudo. Os programas vêm cada vez mais para ajudar. E aí nós temos o programa na parte de RH, na parte fiscal, na parte de contabilidade mesmo. Então, isso vem alavancando vertiginosamente o mercado. Exato. Deixar para a gente a parte intelectual e mecanizar a parte braçal, né? Sim. Ô, Gerson, e assim, você falou aí de tirar o trabalho braçal, trazer mais a parte intelectual. Esses programas novos, eles demandam muito treinamento do pessoal das contabilidades? Olha, como é que é isso? É uma série de desafios. O primeiro lugar é custo. Porque você sabe que você vai economizar, sem dúvida, no longo prazo. Porém, você tem que investir. Entendi. Investir não só na compra, como preparo da sua estrutura de hardware. No equipamento. Equipamento, né? Às vezes você não tem equipamento, você precisa se adaptar, redes, essas coisas. E o que você mencionou de treinamento também, sim. Eu diria que é mais fácil, porque os sistemas hoje, eles são bastante intuitivos, né? Então, com plataforma web. É lógico que você precisa de um treinamento para você saber onde está as ferramentas, né? Como é que você vai usar os artefatos lá, mas, sim, mas eu diria que a dificuldade mesmo é custo nessa implantação. É custo. E, Jairo, e assim, custo é sempre um tema delicado dentro da contabilidade, inclusive, né? O pessoal lida bastante com isso. E aí, que conselho você daria, por exemplo, para quem está aí com uma estrutura já um pouco defasada e tal, e quer dar uma olhada nisso tudo e modernizar a sua área contábil? Cara, primeiro, a pessoa deve participar dos eventos que têm voltado a esse ramo de tecnologia, porque lá tem custos de todos os... Desde o pequeno até o mais alto, da sua necessidade, daquele escritório pequeno, como do escritório com 100 funcionários, 50 funcionários, e aquele escritório que não tem nem funcionário. Então, o custo está de acordo com o que você precisa. Então, primeiro conselho, frequenta, conhece, pede apresentação dos sistemas, como são. Tem N sistemas, nós não estamos aqui para fazer propaganda de sistemas, mas dizer que tem diversos sistemas que vai adequar a você e ao seu cliente. Às vezes um sistema é bom para mim, mas não é bom para o Gerson, para o tipo do cliente que ele tem. Então, a gente tem que conhecer, é o mais importante. E você vai, na medida do possível, logicamente, você não precisa ter um caminhão de dinheiro, você vai investindo gradativamente, para daqui a um, dois anos você estar bem na pica. Deixa eu contribuir com esse papo aí. O que o Jário falou é importante, quer dizer, existe uma estrutura perfeita, mas você não vai enxergar de hoje para amanhã com essa estrutura. Você consegue adquirir programas pequenos que fazem essa tarefa, você automatiza essa tarefa, depois você automatiza essa tarefa. O que não pode é ficar parado. Você tem que dar um jeito. Deixa eu te dar um dado importante. O ano passado foram fechados no Brasil mais de 20 mil escritórios de contabilidade. Fechados? Fechados. Isso é da... Números do Conselho Federal de Contabilidade. E qual que é a explicação para isso? Pessoal que não se adapta. Não se adapta, está fora. Então assim, ou você entra, ou você não entra, não tem alternativa de não entrar. Sim, entendi. Hoje não existe mais aquela figura do contador, de ele ficar lá fazendo cálculos na mão, pegando a nota fiscal na mão. Hoje é a tecnologia, você busca a nota do seu cliente direto no sistema. Sim. Então você não tem mais aquele manuseio. E logicamente, você vai se adaptar aos sistemas que tem o seu escritório e a sua necessidade. Sim. Quando a gente começou, né, Jairo, no começo lá, sei lá, anos 90, pelo menos quando eu informatizei o meu escritório, no final dos anos 80, 90, você conseguia se virar sem. Sim. Você tinha um computador que te ajudava. Ah, mas eu não tenho computador, tá? Mas eu consigo me virar. Hoje não dá mais. Não dá mais. Ô, Gerson, e pegando essa informação que você trouxe aí, bastante relevante, né, 20 mil escritórios fechados no ano passado. Eu tô pensando aqui, pro lado do cliente desse escritório, ele ficou órfão desse empreendedor de serviço? Então isso também é um, talvez, um atributo importante pro cliente desse escritório estar antenado que tipo de prestador ele tá tendo, né? Tem que estar muito ligado nisso também, pra não ficar órfão depois, de repente, numa contabilidade, né? Sim, é um filtro, né? O mercado é um filtro, um grande filtro. É, realmente. Hoje, só os bons vão permanecer. Aqueles que se adaptarem. Aquele que não se adaptar, muitos escritórios estão mudando de mãos. Na verdade, estão vendendo os escritórios porque aqueles contadores que já estão muito tempo no mercado, já estão cansados e não têm um sucessor, isso é importante dizer, que ele não tem um sucessor, ele vai acabar com o escritório passando por um outro que vai englobar esses clientes. Então hoje é muito importante você investir se você quer continuar no mercado. Sim, sim. Esse tema da sucessão também é um tema relevante, não é isso? Você tem, geralmente, uma empresa que cresceu junto com o seu escritório de contabilidade e depois, num certo momento, você não vai ter essa sucessão porque talvez a família ou etc não queira dar continuidade. Então é um ponto de atenção importante, né? Eu tenho um exemplo muito na minha família. Eu venho no escritório que é dos meus pais, eu assumi como a segunda geração, eu falo pra você hoje que eu já estou passando um pouquinho porque hoje eu já estou na terceira geração, já tenho os meus sobrinhos e eles que são os caras da tecnologia, são eles que me ajudam a visionarizar o futuro. Sim. É isso, Gerson. É, eu ia comentar que a história do Jair é muito parecida com a minha, né? Meu pai também era contador, contou um escritório pequeno, passou pra mim, a gente acabou ampliando um pouquinho, hoje em dia a gente mudou um pouco com essa história, mas a gente se conheceu nas mesmas condições, mas em relação à sucessão, o Jair falou importante, houve uma sucessão de pai pra filho dos nossos pais pra gente, mas nem sempre isso é possível pras próximas gerações. Sim. E o que acontece? Eu não posso passar pra meu filho sócio e meu filho estudar contabilidade, porque é profissão regulamentada. Agora, se ele não tiver interesse, a sucessão natural, o que é um funcionário? Sim. Então tem que ser um funcionário que já está no nível de herência, que manifesta algum espírito empreendedor, e aí é que é difícil. Entendi. Você pode ter bons funcionários, você pode ter funcionários que têm potencial pra conduzir um negócio, mas quando você apresenta oportunidade, o cara recusa, porque ele não tem o espírito empreendedor. Entendi. Ele quer ganhar, ele quer trabalhar, é bom tecnicamente, mas ele não quer entrar nesse risco. Sim. Então é complicado. Porque a responsabilidade de ser um gestor dono do escritório de contabilidade é imensa. Entendi. Além de todas as leis que regulamentam a profissão, existe a parte tributária, fiscal, contábil, que todo dia está mudando. Sim. Então todo mundo que está envolvido tem que estar se atualizando, desde daquele seu atendente, da secretária, até o cargo mais alto do escritório. Então muitas vezes a pessoa não quer esse desafio. E a responsabilidade do contador é ilimitada. Sim, sem dúvida. Isso as pessoas precisam saber. Isso é importante. Então falamos aqui, começamos falando de tecnologia e contabilidade e fomos pra sucessão, empreendedorismo e desafios importantes pra todos os escritórios e todos os profissionais. Muito obrigado, Jair, pela sua participação. Obrigado por você ter me recebido aqui. E obrigado, Gerson, pela sua participação também. Obrigado, Anderson, pelo convite. Voltamos a mais uma edição do nosso Anefac News. Em breve, fique ligado. Acompanhe a Anefac nas redes sociais. Anefac News. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto